Tem 17, processos 48.500, 11, 84, 2012 e 62. Recurso administrativo interposto pela empresa Nova Eólica Buriti S.A. em fase do alto de infração número 16 de 2011, lavrado pela Coordenadoria de Energia da Agência de Regulador de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da Central Geradora Eólica Buriti, localizada no município de Aracaú, no Estado do Ceará. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretor, aqui eu vou dispensar a leitura de relatório e voto e explicar o caso e tentar fazer em menos de dois minutos. É uma multa de R$ 14.000,00 aplicada pela Arce na Central Geradora Eólica Buriti por atraso de cronograma. Em sua defesa, a geradora não contesta o atraso identificado, apenas afirma que seria inútil ela cumprir o prazo, uma vez que haveria um descasamento, e de fato há, entre a entrada em operação comercial da usina prevista no cronograma físico de obras e a entrada da ICG que vai permitir o escoamento da energia. De fato, o argumento sensibiliza, mas o que se verifica é que o atraso vai superar a data de entrada da ICG, de maneira que não se verifica aqui a hipótese em que a infração não ofenderia o bem jurídico que ela preserva. Porque vai haver o atraso para além da data de entrada da linha de transmissão. Na hipótese de ser cumprido o cronograma previsto hoje pela própria usina. A área técnica, inclusive, acha que o atraso será ainda maior. A usina prevê, a geradora prevê que entre em operação em junho de 2012, a linha vai entrar em maio de 2012. Portanto, haverá aí um atraso já reconhecido pela própria empresa. A área disse que esse atraso vai ser ainda maior. Disposto e considerando que consta do processo 48.500.011.084 de 2012, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela nova eólica Buriti SA contra o alto de infração 16, lavrado pela Arce, e manter a penalidade de multa de R$ 14.622,35. Eu voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidi por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela nova eólica Buriti SA contra o alto de infração 16 de 15 de julho de 2011, lavrado pela Arce, agência reguladora do estado do Ceará, e mantendo a penalidade no valor de R$ 14.622,35.